O brabo que tá no beat é ele, DJ Samu. Ei, tem uma coisinha na sua. Tá frio aqui. Vamos cantar as coisas. Eu sou um guerreiro ex, Dinaco. Eu sou um guerreiro ex, Dinaco. Fica parado e toque! Pra dar um cara com essa mãozona, você é muito ruim de soco. Eu sou um guerreiro ex, Dinaco. A gente não motor. Tem uma busca de energia melhor bazo. Que ótimo, soldado invernal Esqueceu um Esqueceu um Imbatível Imbatível Imbatível